Léo Caeiro não gosta de Francisco Monteiro e Bárbara Parada irregularmente lança farpas ao casal. Na sua crónica na revista Vidas desta Semana, o comentador da CMTV voltou a apontar o dedo ao cunhado de Cristina Ferreira. Bárbara Parada diz que o maior defeito do namorado é achar que tem sempre razão. Falta de palavra em que achava melhor após ter confirmado presença num evento e ter faltado, escreveu. Recorde-se que Francisco Monteiro e Bárbara Parada estavam confirmados no evento Topics Digital Meetup, no Algarve, entre 29 de setembro e 1 de outubro, mas não compareceram.